Alô amigos queridos de todo o Brasil, passando por aqui para convidá-los para o nosso Raízes do Vale nesta quinta-feira, com a participação da cantora Elidiane Rodrigues. Você não pode perder, é nesta quinta-feira às 20h, na TV de São Frei Galvão. Um grande abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto